Música Saudade, esse foi o sentimento predominante entre os homenageados pela UFMA com o Jubileu de Ouro das Turmas de 1972 Para mim é um momento de grande emoção, muita alegria, saudades como foi falado aqui E nós quando começamos o curso de Direito, que foi em 68, era a Fundação Universidade do Maranhão ainda A UFMA já aconteceu no nosso último ano Inclusive tem um fato interessante, que quiseram que nós fizéssemos o último ano, o quinto ano de Direito, já aqui no campo Mas nós, como estávamos terminando o prédio da Rua do Sol, fizemos a opção para terminar o curso lá A nossa turma tem esse privilégio também, foi a última turma formada no prédio da Rua do Sol A solenidade fez parte da programação dos 56 anos da UFMA, que homenageou os egressos de 1972 Pela grande importância que possuem na história da instituição Isso mostra que a universidade é produtora de ciência, do conhecimento Mas ela é também com espírito de humanidade, de humanismo, de relações humanas De promover esse contato humano, fazer a gestão das pessoas Não só daqueles que estão no trabalho, mas daqueles que já saíram E o trabalho da Pró-Reitoria de Ensino foi bem intenso Foram mais de 500 formandos de 15 cursos de graduação Quase 200 egressos marcaram presença na solenidade com seus amigos e familiares No Centro Pedagógico Paulo Freire, na cidade universitária É uma programação cultural, é uma programação de reencontros, de homenagem Aos egressos dessas turmas de 1972, que fazem neste ano 50 anos de formados Mas também para aqueles que não estão aqui, também será uma homenagem Para os que não conseguiram vir por vários motivos Ou que não estão mais aqui neste plano terrenal Diversas memórias afetivas dos homenageados marcaram a solenidade Os saberes adquiridos na UFMA, a relação professor-aluno Os espaços de convivência na instituição e os colegas que partiram para a eternidade A dona Iracy representou o seu marido, Luiz Carlos, da turma de farmácia Que faleceu em 2020 após complicações da Covid-19 Eu tenho certeza que se ele estivesse vivo, ele estaria aqui Porque eu já me encontrei com muitos amigos dele, de colega Que estudavam junto, na mesma casa Todo mundo gostava dele Ele era amado por todo mundo Logo, ele era muito brincalhão Ele era tão engraçado Que uma vez ele me disse Aqui na faculdade Que tinha um professor Que eu não sei qual foi a matéria Porque ele tirou um Ele disse, levantou a prova dele e disse assim Vou lhe dar um para não lhe dar zero E quando foi na outra prova, ele tirou dez E ao som da Orquestra Guajajara Os presentes participaram de um verdadeiro baile Para celebrar em um momento Música 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 Música